Não sei se eu choro ou me alegro As coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Não tem peça de forte em mim Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui Meu Deus me levantou Meu Deus me levantou Meu Deus me levantou Eu sou um soldado perigo Seu grande amor infindico Ele é especialista em curar Não tem peça de forte em mim 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 Meu Deus, é forte e temível na hora O seu grande amor em sua costa As linhas inimigas pra me levantar Meu Deus, está funcionando o menino O seu grande amor é perdido Ele é e eu te avisarei Curarei, nosso Deus, é forte e temível na hora Ele vai curar a história, amém?